Essa bagatela, toma, já peguei Vou mostrar pra vocês aqui, eu tô meio longe um pouco do rio, pra não espantar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, como que esse lugar é abençoado Já mostrei algumas vezes, mas essa vez eu vou mostrar mais como passado E comentar pra vocês, vocês vão ver daqui a pouco eu pescando com outra camisa É porque esse vídeo eu tive que refazer, não gravou Aí já é o dia seguinte, agora eu tô indo embora já E aí eu ali vou fazer um vídeo pra vocês, tá? É muito piau, os piau dali, é porque assim, de cima da água Eu tô, o barranco ali de onde eu vou mostrar, dá uns 3, 4 metros E aí às vezes pode parecer pequeno, mas piazão é de um quilo e pouco, um quilo Vou mostrar pra vocês quanto piau que tem Antes de mostrar o piau pra vocês, eu vou agradecer os meus patrocinadores O Bruno da Israel Grãos, Felipão da Academia Vida Ativa e da RF Locações Estão sempre me apoiando pessoal, graças a ele E primeiramente a Deus e minha esposa E eles também que sempre estão me apoiando nas minhas pescarias Vou mostrar pra vocês lá, agora o tanto, daqui dá de ver Só um pouquinho, eu vou chegar bem em silêncio, não vou falar nada Por causa que isso não espanta eles Eu acho que daqui, ó, fica melhor Vazaram tudo Olha lá, na água remexeu Acho que eles me viram A mão do lado de cá dá pra ver, ó Acho que daqui fica melhor, peraí Tem que achar um bom pra mostrar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com uma chumbadinha, eu uso mais ou menos um palmo de distância do anzol. O anzolzinho super chinuo. Ele encastoladinho. Com girador. E vamos ver. Vamos fazer o teste agora. Olha só. Olha só. Toma. Já peguei. Nossa. Olha. Peguei. Peguei. Será que tem piau, pessoal? Será que... Acredito, escapou. Será que tem piau? Não chegou nem a afundar direito. Ah, que desgosto, cara. O primeiro piau do dia já é 10 horas. Nem eu não sei ainda. Nem eu não sei ainda. E o primeiro piau já escapou. Vamos fazer o teste de novo aqui. O caio está criando. Nem eu não sei o caio daqui. Vamos que puxa. Olha que é o seu nome. Eu estou achando que agora está batendo também. Porque não pode. As descadinhas são muito... Fraquinhas. Esse piauzinho daqui é grande. Olha. Acho que já comeu também. Olha. Peguei. Agora peguei. Aí. Pai do céu. Olha. Ah, é pacuzinho. Por isso que estava roubando assim. Aí, olha. Pacuzinho e tomate. Por isso que estava roubando, moça. Aí. Eu acho que esse não é o tomate, não. Eu nunca vi esse pacu, não. Tem uma lista no meio. Esse aqui não vai segurar para o almoço, pessoal. Porque esse não. Já está lascado. Até agora eu não comi. Já é dez e pouco. É só o peixe do almoço. Vamos ver o que cabe aqui. Vou pegar só mais um piau. Vou pegar um piau aqui agora. Porque eu já vou procurar um lugar para acampar. Mas, você vê. Eu não cheguei nem montar no caiaque para começar a pescar ainda. E já está pegando piau. Aquela hora, estava roubando o isca porque os pacuzinhos estão batendo bastante pacu aí. Por isso que estava roubando o isca. O piau, ele pega e carrega. O pacu fica só dando as beliscadinhas. Que da hora. Eu acho que ele vai... Olha. Aí. Peguei. Aí, garoto. Eu vi o piau pegando, cara. Olha que... Muito da hora aqui. Um raseirão, rapaz. Esse aqui é pequenote. Eu vou segurar para a isca. Os maiorzinhos. Eu vou fritar daqui a pouco. Já deve ser umas uma e pouco da tarde. Hum, hum, hum. Rapaz, no visual. Eu joguei lá, vi ele. Joguei, esperei um pouquinho. Ele foi tão carregou. Vamos ver se não ele pega outro aqui agora. Passa cada piauzão aqui no meio. Só que ele não está comendo. Não sei se é por causa da lua ou o que que é. Encostei nesse pocinho aqui agora. Que eu já pesquei nele uma vez. Aqui não existe ceba nesse rio, pessoal. Qualquer canto que você encosta, você pega piau. Aí o que eu fiz? Encostei aqui agora. Para pegar uns piaus. Para garantir para o almoço. Que eu peguei só esse pacuzinho. E eu quero pegar uns piauzinhos para ameaçar, né? Que eu vou montar o acampamento. Ó, ó. Está puxando. Ó, toma. Aí. Aí, rapaz. Ó, garoto. Eita, garotão. Bonito, filho. Ó, já, já, já. Bom demais. Ah, não escapa não, filho. Isso aqui quebra. Ó, estamos juntos aqui, ó. Esse aqui ainda é pequeno. Já saiu, já. Pegar mais uns três dá para almoçar. E tem que pegar uns também para isca. À noite, né, pessoal? Eu não trago. Eu nunca trago. Nunca trago isca. Então, o vírus, o estremo, não compro, não. Pego tudo no rio. Chego no rio, pego isca. E coisa para comer também não. Eu faço que vim conferindo na pescaria. Senão, não dá emoção. Se a gente vir e já trazer tudo da cidade. Aí, eu vou pegar uns peixinhos. Enquanto eu monto o acampamento, eu volto passar. E eu vou pegar uns aqui para segurar para isca. Para a noite. Porque senão, não arranca os trairão bruto. Aqui já foi pego o trairão de 25 quilos, de 28, de 20 quilos. Mas o pessoal que pegou, o pessoal que abate, né? Uma matriz desse tamanho, não compensa... Opa! Não compensa abater. Trairãozinho pequeno, come, né? Agora, matriz grande, não compensa abater. Porque senão, uma matriz dessa, ela vai dar muito trairãozinho. Muito fio, ela cria bem mais que um pequeno. Olha, meu filho, eu estou com fome. Bruda logo nessa isca aí. A fome está tomando de conta, olha. Olha, está na linha. Está na linha. Vai, meu filho. Meu estômago ronca de fome. Tenha permissão, vou pegar. Bora. Mateu do coração, não. Peguei. Rapaz, olha. Eles vêm para cima. Aí. Aí. Ah. Faz isso comigo, não, filho. Escapou aqui em cima. Escapou aqui na cara, filho. Na cara. Aí você me quebra. Vamos ver se agora vai sair mais algum. Porque, geralmente, aqui, o Paikondips K1 é triste. Pode pegar o outro. Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Toma, nossa Rapaz do céu, nossa Rapaz, olha o piauzão aqui Vou fazer o acampamento aqui agora Cheguei aqui pra testar o lugar Já saiu um piauzão Bom, 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 bom demais Eita Vamos segurar isso aqui pra isca Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom E aí tô secando aqui pessoal para poder fazer a comida aqui vou acender o fogo aqui dentro desse buraco aqui colocar os caldeirãozinho aqui e vou armar ali a rede e vou deixar os caiaque as coisas aqui aí vai ficar bacana esse buraquinho aqui fica bem fica bem protegido para não pegar tanto vento antes de tudo de montar o acampamento ali armar as barracas eu vou acender o fogo que já é 12 e pouco da tarde eu não sei ainda tava procurando um lugar bom para acampar eu tinha ajeitado lá em cima não ficou 100% não isso aqui é uma patática que eu comprei agora essa semana vou fazer o teste é uma pá aí ela dobra e dobra e vira um enxadão aí ó vira um enxadãozinho aí aqui dentro ela tem uma faca que a gente coloca aqui e usa como apoio nesse cabo aqui a gente tem uma pederneira que eu tava até meio gasta que eu tava fazendo teste e aqui uma pita desse lado ó é uma pitinho bom e aí que a gente vai fazer hoje eu trouxe algumas ganhazinhas porque tá chovendo muito trouxe uns gravetos pra iniciar o fogo aqui trouxe de casa porque não dá pra arriscar nesse tempo úmido, chovendo demais chega aqui hoje mesmo debaixo de chuva aí você vai tentar fazer fogo com a madeira com a madeira molhada é complicado aí trouxe uns gravetinhos pra iniciar aí a lenha eu vou procurar no mato aqui do lado mesmo tem uns uns pau secos aqui eu deixei a vara armada ali de vez em quando pega um piau é o segundo que eu pego ali eu perdi um já tá briscando na vara ali ele não carregou deve ter comido pelo menos a isca do jeito que tá ali trouxe até pó de serra aqui pessoal pra ficar melhor um pouco de pegar pra ver se não consegue fazer fogo na pedianeira com pó de serra ai eu acredito que agora pegou né agora tem que procurar madeira seca pra conseguir colocar aí pra manter o fogo e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.